Que Deus te abençoe farta e poderosamente nessa oração da noite, graça e paz, o Senhor marcou um encontro conosco hoje, para mais uma noite de oração, vai ser fortíssimo, o que eu tenho para te entregar da parte de Deus vai mudar a sua vida, pode mudar a sua vida pela fé, creia, eu não disse que vai melhorar a sua vida, eu disse que pode mudar, transformar a sua vida, então decida nessa mensagem, nessa palavra, nessa oração hoje, decida mudar, decida melhorar, decida buscar algo novo, diferente da parte de Deus, porque Deus deseja mais do que tudo intervir, Deus deseja mais do que tudo transformar a sua vida, Deus deseja mais do que tudo entrar com providência, a fim de que você venha viver um tempo novo, um tempo de colheitas, um tempo de provisão, um tempo de fartura, e por isso que eu entrei aqui nesse canal, nessa fé, nesse espírito, crendo que essa oração tocará o coração de Deus, que essa oração fará toda a diferença na sua vida, você crê? Então, se prepare, prepare o seu coração para aquilo que eu tenho para te entregar nessa mensagem, e logo em seguida nós vamos estar invocando a Deus, nós vamos estar clamando a Deus nessa oração da noite, O Espírito Santo deseja mais do que tudo promover algo novo na sua vida, eu já preguei, eu já falei em alguma oração sobre Isaquiel, mas o Espírito Santo me toca para eu trazer algo diferente da atitude e daquilo que Deus fez na história de Isaquiel, Mas a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, constantemente, ela é viva, ela é eficaz, então prepara o seu coração para a revelação, para aquilo que o Espírito Santo traz de novo nesse tempo para você, a Bíblia diz que Isaquiel era de baixa estatura, que ele era baixo, e que ele era muito rico e cobrador de impostos, ele não conhecia Jesus, só de ouvir falar, E a Bíblia relata que ele tinha um desejo muito grande de conhecer o Mestre, de conhecer Jesus, então ele tem uma decisão, ele toma uma atitude, ele decide subir uma árvore, porque ele era muito baixo e ele ouviu falar que Jesus estava na redondeza, que Jesus ia passar por aquele lugar, então ele quis chamar a atenção de Jesus, Ele quis mostrar para Deus que ele estava ali, e o interessante é que ele vai numa árvore para poder ficar bem posicionado, e ali ele chama a atenção de Jesus, só que a Bíblia relata, a Bíblia nos revela que Jesus foi até Isaquiel, entenda, Deus sabe onde você está, Deus sabe onde te encontrar, Jesus olhando para cima, Jesus olhando para cima, olhando para o alto, disse, Isaquiel, desce depressa, porque hoje eu quero estar contigo em tua casa, desce depressa, e a Bíblia diz que ele se apressou e desceu para ter com o Mestre, Veja que interessante, veja que interessante, porque eles nunca tiveram um encontro, mas Jesus conhecia o nome dele, Isaquiel, desce depressa, Deus conhece a sua sinceridade, Deus conhece tudo o que você está passando, Deus conhece a sua sinceridade, Deus conhece o seu nome, Antes de você nascer, antes de você sair do ventre materno da sua mãe, o Senhor já te escolheu para uma gloriosa e grandiosa obra, Ele sabe o desejo ardente que está dentro de você, o desejo de justiça, o desejo de receber o milagre, de ter um encontro profundo, real com Deus, sabe? Deus não está interessado, enquanto você ganha, nas suas posses, na sua condição financeira, material, Ele deseja mais do que tudo, ter um particular com você, ter um encontro com você, veja que Isaquiel decidiu, e essa é a mensagem que eu quero trazer para o seu coração hoje, É nesse propósito que nós vamos estar orando nessa noite, você precisa decidir, você precisa determinar, você precisa decidir a mudança da sua vida hoje, então coloca já nos comentários aí, eu decido Deus, eu decido ser uma pessoa diferente, uma pessoa melhor, Veja que Isaquiel, ele tinha pecado, Isaquiel, ele estava no erro, mas mesmo assim, o Senhor desejou estar na casa dele, mesmo que os religiosos ficaram incomodados, porque o mestre estava comendo e na casa de um pecador, Mas veja que Jesus ali teve um encontro com Isaquiel, Jesus ali estava pregando a palavra, anunciando a palavra, assim como eu estou, pela graça do Senhor, cheio da presença do Espírito Santo, anunciando a palavra do mestre para você, E ali, ali Isaquiel, ele decidiu, ele decidiu mudar, mas não somente ele decidiu mudar, ele agiu, ele tomou uma decisão, ele renunciou os seus erros, o seu pecado e tomou posse da palavra do Senhor, E ali, ele decidiu fazer o que era justo, ele decidiu restituir, ele decidiu ser uma pessoa diferente, Você conhece a história, e o Senhor Jesus disse, hoje, hoje verdadeiramente houve salvação nessa casa, Eu sinto a glória de Deus aqui nesse lugar, essa mensagem é fortíssima, Eu sinto algo dos céus aqui nesse lugar, e eu não estou brincando com a sua fé, Eu não entrei aqui para brincar com a sua fé, eu tenho a certeza, eu estou certo, Que Deus está tocando o coração e a vida de pessoas, que precisam mudar, que precisam decidir ser diferente, Mas você não precisa simplesmente só querer, só desejar, algumas iniciativas de fé, Alguma atitude você precisa tomar, e uma delas você já está fazendo, Que é estar aqui conosco, orando e buscando a Deus, ouvindo a palavra de Deus, Se alimentando, se fortalecendo, e é por isso que ele te trouxe aqui, Assim como naquele dia, Jesus foi até Zaqueu, hoje o Senhor veio ao teu encontro, Talvez você seja uma pessoa que já tenha intimidade com Deus, Já conheça Jesus, ou de ter experiências com Ele, ou de ouvir falar, Mas Deus quer que os teus olhos o vejam em todas as áreas da sua vida, Deus quer te surpreender a cada dia, com milagres extraordinários, veja que interessante, Jesus reservou aquele momento para ter com Zaqueu, Porque ele conhecia o coração e o desejo ardente de Zaqueu, Deus sabe, Deus sabe tudo que está passando aí dentro de você, Deus conhece o seu sofrimento, as angústias, amargura, depressão, medo, As faltas, os problemas, as injustiças, as guerras, facções, brigas, Tantas desavenças e aflições que você tem vivido, E por isso ele marcou o encontro contigo nessa hora, Está sendo forte nesse dia, está sendo tremendo, Eu sinto a chequenade de Deus, a glória do Espírito Santo de Deus aqui nesse lugar, Porque Deus está falando contigo, porque Deus está te alcançando, É certo de que, assim como o Senhor Jesus foi até aquele lugar que Zaqueu estava, Você também está chamando, atraindo a atenção de Deus para si, Ficando aqui nessa oração, buscando a face do Senhor nesse canal, A minha missão, a minha missão é de propagar o Evangelho, a palavra do Senhor, A minha missão é fazer a vontade de Deus, Eu tenho a minha missão e você também tem a sua, Deus tem te entregue e confiado em suas mãos uma missão, Pegar essa mensagem e fazer ela ter força, Compartilhando com todos os seus contatos, Faça a sua parte, compartilhe, Porque eu tenho certeza que essa mensagem abençoará muitas pessoas, E a honra ao favor de Deus vai se manifestar na sua vida, Porque você está cumprindo a missão e o propósito do Senhor, Por isso também, se você não é inscrito no canal, Se inscreva nesse botãozinho vermelho aí, É de graça, nós já vamos orar, vamos falar com Deus, Mas faça isso se você ainda não fez, Clica também no sininho de notificação que vai aparecer aí do lado, Em todas, já deixa o seu like, o seu joinha, é assim ó, O gostei, isso é muito importante, Para o algoritmo do YouTube entender que essa mensagem, Esse vídeo foi relevante, E compartilhar com outras pessoas, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar por essa atitude, Vamos falar com Deus, está sendo tremendo, Diga aí, Está sendo forte o que Deus tem feito com essas orações, Você que é minha ovelha querida, preciosa, Que já me segue, Que Deus continue te honrando, Te abençoando, Eu tenho orado por cada pedido de oração, Lá nos comentários, Que Deus abençoe a sua casa, A sua família, Você que está entrando aqui, Pela primeira vez, Que o Senhor te capacite, Que o Senhor te encha de graça, Te encha do Espírito Santo, Te dê força, Para você seguir em frente, Que você possa dar a volta por cima, E a bênção do Senhor, Chegue na tua vida, De forma sobrenatural, Com essa mensagem, Você que recebeu esse vídeo, Porque algum amigo seu, Ou amiga, Compartilhou, Deus te abençoe, Essa pessoa te ama muito, E deseja o seu bem, Mais do que tudo, Fica na graça de Deus, Vamos falar com o Pai, Feche os seus olhos, Se coloque na presença do Senhor, Medite nessa oração, Faça a sua oração junto comigo, Eu gostaria de estar orando por você, Mas junto contigo, Nessa hora, Vamos falar com o Pai, Pai de amor, E de misericórdia, E de graça, Nós entramos em tua santa, E gloriosa presença agora, Em o nome de Jesus, Em espírito, E em verdade, Pai, Em nome de Jesus, Nós decidimos mudar, Nós decidimos ser pessoas melhores, Nós decidimos te buscar, Te alcançar, Chamar a tua atenção, Nessa oração da noite, Meu Pai, Há tantos, Meu Pai, Que estão clamando, Buscando a sua face, Pedindo pelo socorro, Pelo toque, Pela tua bênção, Pela tua presença, Meu Pai, Ah, Deus Todo-Poderoso, Ah, Meu Deus, Derrama da tua presença santa, Viva, Poderosa, Transformando corações, Vidas, Arrancando o vazio, A dor, O medo, A aflição, A angústia, Ah, Meu Deus, Traz a esperança, A certeza, A vida, A plenitude do teu poder, Em nome de Jesus Cristo, Meu Deus e meu Pai, Nós te adoramos, Nós te glorificamos, Por todos aqueles, Que tem nos acompanhado, Traz dupla honra, Na vida do teu povo, Estenda a tua mão, De misericórdia, E de graça, Meu Pai, Afim de curar, O oprimido, O doente, Aquele que está, Com alguma enfermidade, Em nome de Jesus, Nós, Usamos da autoridade, Da tua palavra, Ordenando, Que saia, Toda dor, Toda dor, Na coluna, A dor, No joelho, No pescoço, A dor, Na barriga, Na cabeça, Meu Pai, Em nome de Jesus, Essa pressão alta, Essa diabetes, Todo problema, Senhor, Sanguíneo, Em nome de Jesus, No sistema respiratório, Ah, Meu Pai, Vai trabalhando, Vai trabalhando, Senhor, Em todas as áreas, Sentimental, Espiritual, Material, Abençoa, Abençoa esse casamento, Abençoa essa família, Abençoa a vida econômica, Financeira e material, Nós rogamos a ti, Nós clamamos ao teu poderoso e grandioso nome, Nessa noite, Faz o milagre acontecer, Meu Pai, Adeus, Cura, Meu Pai, As lembranças, Arranca a mágoa, A tristeza profunda, A amargura, A depressão, Aquilo que está machucando, Doendo, Por dentro, Meu Pai, Lembranças, Meu Pai, Em nome de Jesus, E sentimentos de culpa, Meu Deus, Ela foi traída, Ele foi traído, E isso aperta o seu peito, O seu coração, Quando ela se recorda, E se lembra daquele momento, Traz o refrigério, Traz o bálsamo, Traz a alegria, A esperança, A virtude do seu poder, Meu Pai, Que seja uma noite de recomeço, De mudança, De transformação, Nós determinamos a mudança, E assim como Zaqueu desejou, Meu Pai, Ter um encontro contigo, Desejou a sua presença, Assim nós estamos agora, Em espírito, Em verdade, Te invocando, Te clamando, Porque te amamos, Porque queremos ser cheios de ti, Porque queremos, Mais do que tudo, Ter a nossa vida regenerada, Transformada, Justificada, Limpa, E se necessário for, Meu Pai, Tudo aquilo que precisamos fazer, Assim faremos, Pela fé, Afim de que, A nossa vida venha te louvar, A nossa vida venha te agradar, Meu Deus, Nós queremos estar debaixo do teu querer, No centro da tua vontade, Em nome de Jesus, Então, Nos inspire, Segundo a tua palavra, Segundo a tua misericórdia, Nos alcance nessa oração da noite, Alcance, Essa minha ovelha querida, Preciosa, Que nos acompanha, Que está todos os dias aqui, Ligadinha no canal, Buscando a tua face, Buscando a tua presença, Deus Todo-Poderoso, Faz o milagre chegar na vida do teu povo, Nessa oração, Nós repreendemos toda ação do inimigo, Toda obra contrária, A tua vontade, Meu Pai, Caia por terra, Caia por terra, No glorioso nome de Jesus, Venha a vida do Senhor, Venha a presença do Deus Altíssimo, Ore comigo agora sim, Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o teu nome, Venha a nós ao teu reino, E seja feita a tua vontade, Assim na terra, Como nos céus, O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoa as nossas dívidas, Assim como nós perdoamos os nossos devedores, E não nos deixe cair em tentação, Mas livra-nos de todo o mal, Pois teu é o reino, O poder, A honra, E a glória, Hoje, Amanhã, E para todo o sempre, Que o Senhor te abençoe, Farta, E poderosamente, Eu te aguardo, Para a oração da meia-noite, E a oração da manhã, Às cinco da manhã, Faça esse esforço, Coloque o seu despertador, Se volte para Deus, Você que está precisando de um milagre, Do favor, Você que deseja mais do que tudo, Ser cheio do Espírito Santo, Você que deseja caminhar com Deus, Estar com Deus, Você precisa ter um particular, Um cotidiano com Deus, Então coloque o teu despertador, Esteja conosco nessa corrente de fé, Todos os dias nós estamos aqui, Orando, Ligadinho, Então, Faça, Faça de tudo, Para você estar, Logo nos primeiros minutos, Porque quando lança a estreia, Talvez você entre um pouquinho depois, Você já chega na metade da mensagem, Na metade da oração, Se isso acontecer, Volta o vídeo novamente, E veja desde o início, Para você tomar posse, Da palavra, Mas, Faça o possível, Coloca o despertador, Para estar, Às cinco da manhã, Às seis da noite, Ou à meia-noite, Eu te espero, Até os próximos vídeos, Se Deus quiser, Deus te abençoe, Em nome de Jesus, E se você crê, Diga, Amém, E graças a Deus, Aleluia!